Quanto tempo a rua está nessa situação? Mais de 30 anos. O asfalto já passou por aqui, a prefeitura já veio, já fez algum tipo de reestruturação na rua? Não, só promessa. Só promessa, ainda mais de deputados, candidatos que querem voto e só vivem de promessa. E as pessoas têm até, como se diz, já é falta de... que já não acreditam mais que vai ser construído, mas eles falam, nós mesmos falamos, que já tem mais de anos que a gente está passando por muitas situações. Até de esgoto já, como é que se diz, que enche às vezes. A gente tem nossas casas também inundas às vezes, por causa disso. Então, são várias situações que passam, que a gente queira, que mude um pouco. Porque viver de promessa não dá certo. Nesse período do ano agora, então, essa rua costuma alagar bastante? Sim, principalmente a padrotique. Principalmente a padrotique? Isso. E essa daqui, especificamente, ela não alaga? Não, ela alaga o esgoto. O esgoto, isso. O esgoto que a gente se dá mais vezes por causa do banheiro, às vezes, alaga também, entendeu? E a gente tem que estar gastando o nosso bolso para levantar. O nosso piso é por causa do banheiro do esgoto, entendeu? E a coleta de lixo está regular aqui na rua? Não, regular está. Só que a situação, porque eles vêm buscar e não demora nem 15 minutos, eles saem correndo. E a gente tem que estar chamando, como eu, toda vez de manhã. Quando eu vou para colocar o lixo, eles corram, entendeu? É isso. Mas com a situação da rua do jeito que ela está, é fácil para o caminhão do lixo entrar? É, é fácil, sim. É, eles entram, normal, sim. Tá bom. Biddy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.